Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Horizon Chase 2, a sequela de um jogo de condição que lembra os anos 80 e 90, jogos como Outrun, Top Gear, sei lá, o Lotus, Turbo Spirit, quem se lembra de jogos do tempo de uma amiga, minha época em que eu jogava. Eu joguei o primeiro Horizon Chase, isto tem este estilo retro colorido, com uma jogabilidade muito porreira, portanto não é de longe um simulador, nem sequer aqueles arcades que hoje em dia estamos habituados, mas um jogo que segue muito as mecânicas desse período. O jogo foi produzido pela Aquarius, um estúdio brasileiro, que foi adquirido pela Epic Games, agora é a Epic Games de Brasil, portanto grande salto deste estúdio. E vamos ver aqui o primeiro contacto com o jogo, versão PC, também saiu para a Switch, e vamos jogar aqui um bocadinho o World Tour, só para vos mostrar como é que é este título. O jogo parece ter levado um boost, digamos assim, de valores de produção. O primeiro já estava porreiro, mas nota-se que temos de menos este, um bocadinho mais apelativo. desportivo, não escolhe o carro, ok, vou lá o carro, é escolher, não há carros licenciados, obviamente, temos aqui, ok, aqui o desportivo, deve ter mudado de cor e não sei o que. Esta é a versão PC, portanto é a versão Epic, Epic Store, vamos lá. Olha lá, este arranque foi muito podre. Onde havia mesmas batidas. O primeiro jogo teve as músicas do... Como é que se chama o compositor Barry, qualquer coisa que fez as músicas do outro ano, eu não sei se nesta sequela, eu infelizmente não fui verificar se ele também estava a participar, se ele participou, digamos assim, com a banda sonora. Mas pronto, ficamos na dúvida. Ah, a jogabilidade é bastante boa. Já tem uma... Hehe, dá para buzinar. Turbos, ah, os turbos, ok. Dá sempre jeito. Estava aqui a ver se... Dá para mudar de câmera, não. Câmera fixa. Olha lá, este turbo é mesmo poderoso. Ah, tenho... é nitros. Tenho mais um nitro. Portanto, por calhar tenho que os guardar. Epá, extremamente ali que tinha a seta do professor em cima. Isto é o primeiríssimo contacto, malta. É a primeira corrida que eu estou a fazer. Oi! Quantas voltas? Última volta. Vamos ver se conseguimos fazer aqui um bocado melhor a figura, não é? Tchau. O turbo é uma vantagem, mas pronto, lá está. Gastando. Chapéu. Quinto lugar. Primeira corrida em que eu fiz as neiras. Não está mal. Vamos ver se conseguimos ainda chegar aqui ao quarto lugar. Se ultrapassássemos aqui, não. Isto é tal como ao primeiro. Além das corridas, podemos apanhar esses itens para os objetivos da corrida. Se não me engano. Estamos ativo, vamos dizer, é epic. Blue coins, lá está. Completar a 100% o jogo é apanhar os blue coins, que estão metidas em sítios tramados, não é? E, obviamente, tentar next. A ver se ele desbloqueia a próxima. Não deve desbloquear, não é? Blue credits, sub-buy new customization for cars. Ok. Ganhamos experiência com o carro. Ok. Collecting 4 nitro fragments. Para já, não ter vencido a corrida não foi impedimento. Upgrades. Suspensão. Não temos é dinheiro, não é? O que é que é preciso? Ele não diz. Temos um upgrade para fazer. Ah, os upgrades aqui embaixo são com os símbolos. O air intake, por exemplo, temos que apanhar 80 símbolos. No upgrade points available, eu tenho ali um upgrade para qualquer coisa. Aqui é 20. E aqui são 550 nitro boost. Então temos, não temos para nada. Ah, ele diz que é preciso um. Ele não está a dizer que... Ok, à esquerda é que está a dizer que tenho zero. À direita está a dizer quantos é que são precisos. Ok, já percebi. Não tenho forma de fazer upgrades. E customize. Dá para pintar, obviamente. Isto também que tem custos. Olha as pequenas, é levarem dinheiro para pintar o carro. Não é que eu já vi isso. Bom, top speed, acceleration. Acho que vou manter com o mesmo carro. Basicamente. Se eu te sento ou menos. Vamos lá. Será que tenho que ir arrancar a Super Mario? Que não posso estar a abusar. Ok, não foi mal agora. Right foot, pois. Até ganhei achievement em tudo. É tipo o Mario Kart. Portanto, não podemos estar a acelerar a fundo. Temos que manter o acelerador ali num certo nível. Sai da frente. Bem, cada vez que a gente bate no da frente, o gajo está disparado. Parece que liga o turbo, não é? Décimo quinto. Bem, isto é, então, malta. Ok. Estes símbolos são importantíssimos. Já percebemos porquê. É a forma de progredir nos upgrades do carro. Isto é uma jogabilidade muito correira, malta. E este é um jogo extensivo. Para quem gosta de jogos arcade. Olha, esquerda ou direita, não? Não. Para quem gosta de jogos arcade comprometidos. Old school. Daqueles jogos em que a gente entrava num salão de máquinas arcade. E metíamos uma moedinha para jogar um Odd Run. Um Ridge Racer até. Se quiserem fazer essa cooperação. Apesar do jogo não ser tão rápido. Nem ter os drifts. Ainda tenho os turcos, eu sei. Em vez dos poucos. Espera. Final Lab. Ok. Tem que começar a abrir. Vamos lá começar aqui com o turbo. Boa. Boa. Bem usado o turbo. Já tenho mais. Olha o gajo. Ok. Ah. 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 Podia ter feito uma corrida tão boa. Não fosse ter batido ali. Onde é que está o rebobinar disto? Anda cá. Ah não é. Oh meu. Quarto lugar. Podia ter feito bem melhor. Bom. Estou-me esperado. Muito bem. O bloco antes apanhei as 10. Next. Quarto place nem sequer tenho medalhas. Mas pronto. Dá para mostrar-vos pelo menos. Se calhar a próxima está também desbloqueada. E vamos para onde é que nos leva. Muito giro. Flórida tem porcentagem que é da cidade. Muito giro o jogo. Eu já tinha gostado bastante do primeiro. E não há dúvida que. Ok. Já percebi. Tem ali um trecinho branco. Claro que depois se bate nudo a frente. Stay back. São 20 carros em pista. Não é brincadeira. Não é? Super. A jogabilidade é muito boa. Muito. Responde muito bem. Olha aqui um truizinho. Tem mesmo aquele sistema das pistas. É que parece que curvam. Blue coins. Não é nada fácil o jogo. Ok. Não se pode cometer erros. Terceiro lugar. Bora. Sai da frente. Boa. Blue coins. Ah. Isto ainda por cima é só uma lap. Tchau. Tenho que aguentar. Ok. Chegou a ganhar. Está já ali. Finalmente. Primeira vitória. Era só uma lap. E eu a guardar. Eu a guardar os nitros. First place. E apanhei as 15 medalhas. Acho que foi perfeito esta corrida agora. Friends. Ok. Temos friends. Só o Sírio. Isto tem cross play. Já agora ele está a jogar na Switch. Vê-se ali o símbolo do comando. Obviamente que ele é fã destes jogos. E obviamente que está a jogar. Next. First place. 4 medalhas. Crédits. Acho que ganhei tudo o que havia para ganhar nesta. Corrida em concreto. Level up. No meu carrito. Vamos aqui esperar. Ok. Deu para desbloquear. Obviamente que não dá para completar tudo. Cada zona tem 3 corridas. Mas vá. Vamos continuar. Depois temos. Estamos nos Estados Unidos. Temos depois. A Elondiz. Os próximos sítios. Tem um World Tour. Obviamente. Europas. Ásias. Vamos ver. Onde é que nos leva aqui. 6 regiões ao todo. Ainda estamos nos Estados Unidos. Portanto. Muito conteúdo. Malta. Neste World Tour. Estados Unidos. 13%. E já temos aqui. Out on road. Temos que ganhar. Uma medalha. Para desbloquear. Aquela. Para avaliar. E as outras duas. Até estão bloqueadas. Portanto. Vamos experimentar. Enquanto podemos continuar. Andar para a frente. Ok. Então vamos ver. Os upgrades. Que podemos fazer. Ao carro. Tenho uma setinha para cima. Podemos melhorar. A suspensão. Ao gearbox. More speed in last time. Isto é fixe. E vais fazer aqui. Um upgrade. Ao gearbox. Mais um achievement. Siga. Então. Vamos buscar agora. Tem um grande upgrade. Bastante agradável. Já tinha gostado. Bastante do primeiro. Pá. Acho que é perfeita. O que é o próximo? Sai da frente. Faz favor. Três laps. Já não vou cair no erro. De não ver. Quantas laps. É que tem. A pista. Não se pode atacar em ninguém. Se não. Está tudo estragado. Olha lá. Donde é que saiu aquilo? E vai todo lançado. Ok. Temos. E para desblocar a prova. A seguinte. Tem que ganhar aqui uma medalha. Significa que tem que ficar. Entre os. Três primeiros. Provavelmente. Não é? Estou em décimo. Vamos ganhar aqui algum. Olha um nitro. Boa. Vamos gastá-me-lo já. Apenha esta malta toda. A jogabilidade é muito boa malta. Muito boa mesmo. Cá responde. Quinto lugar. Bora. Não saio da frente. Não é preciso. Segundo lugar. Ainda tenho um nitro. Mas. Ainda falta. Está mesmo ali. Eu acho que consigo apanhá-lo. Tchau. Final lap. Só tenho que me aguentar à frente. Não cometer erros. Eu normalmente. Quando estou isolado à frente. É quando tenho mais. Não sei se acontece com mais alguém. Quando eu estou isolado à frente. Fico nervoso. Atrás. Não é? Não cometer erros nas curvas. E ser ultrapassado. Quando menos espero. Quando tenho adversários à frente. Vou com o objetivo. Vou focado neles. Concentro-me muito mais. Não tenho nitros. Já vê no mapa. Já estou com um avanço. Até. Relativamente. Olhei. Tranquilamente. Ok. Já lhe apanhei o jeito. New record. Já vai ver se passei o sírio. O sírio é uma hipótese. Menos 5 segundos que eu. É o maior. Bora. Ver se consigo desbloquear. Estou a próxima. Para vos dar aqui mais uma amostra. A próxima. Portanto. Esta pista também foi perfeita. Ah. Temos mais duas pistas. Ah. É uma time trial. Aquela não há nada mais para ganhar. Portanto. São seis. Vamos tentar fazer aqui estas duas provas. São sete at the lake. Vamos com o meu super carro. Para a próxima escolho um outro carro diferente. Só para mostrar. Ok. Pista é pequenina. Duas voltas. Ah. Esqueci-me do arranque. Faz logo a diferença. Não é? Deixa eu ver se dá para fazer retry. Retrys rápidos. Ok. Fixo. Esqueci-me do arranque. Boa. Este arranque é muito importante. Pelo menos para passarmos logo aqui estes primeiros oponentes. Malta. Quanto muito este jogo. É uma sensação de nostalgia. Mais que o Outrun. Faz-me lembrar o Lodge. Então meu. Então isso é assim. Pronto. Quer dizer. Por causa deles. Nem os outro passeio. Nem apanhei as moedas. A fazerem autocarro na estrada. Olhem que cenário estão giros. Vacas e espantalhos. Espantalhos. Queres de ver. Bem. Está a hora de começar aqui a usar os meus turbozinhos. Segunda volta e última. Fogo. Bater neles. Prejudica bastante a velocidade. Tenho mais um nitro estratégico para utilizar. Olhem para isso. Parece pinball. Bato neles. E eles saem disparados. Terceiro lugar já me dá qualquer coisa. Agora apanho aqui as moedinhas. Que ao bocado não consegui apanhar. Ok. A meta ainda falta aqui mais umas curvas. Oi. Não estava a ver. Que delícia de jogo malta. Não faço review do jogo. Mas estas impressões eu acho que valem muito. Não é? Este hands-on. Digam. Para comentar se vocês gostam. Hoje eu não tenho tempo para fazer todos os jogos. Se gostam. Que eu. Simplesmente traga gameplays destes jogos. Como trazia antigamente. Eu acho que. É uma mais-valia. Mostrar. Primeiro contacto. Ter as primeiras reações do jogo. Obviamente. Não consegui. Não consegui ter tempo para a review. Tinha aqui mais duas provas. Vamos fazer aqui o. O time trial. Mas vou escolher outro carro. Desta vez. Vou escolher o. Quer dizer. Com o time trial. Escolher um carro com menos velocidade. Mas pronto. Também é só para vos mostrar. Aqui a pick up. Sua contra o tempo. Não é? Deixa lá ver se dá para fazer. Não tenho aceleração. Bora. Ok. Acima dá. Ainda por cima dá-nos. Boa. Bom arranque. Tenho aqui as moedas. As moedas de tempo. Tenho três turbos. Está a mesma. Ou seja. No fim. É-me descontado estes segundinhos. Destas medalhas que eu apanhar. Ok. Parece-me bastante bem. Tendo aqui os turbos. Não temos oponentes. Temos só. O tempo. Quanto mais. Destas coisinhas apanharmos. Será muito melhor. São duas voltas. Ok. Oh. Tenhei. Ok. So far so good. Ou seja. Ainda não tive nenhum desastre. Não fiz nenhum erro. Agora a volta está. Eu acho que apanhei todas as medalhas. Ah não. Ainda repetem outra vez. Ok. Fiz. Eu não sei se ele desconta no fim. Deve ser no fim. Não é? Não sei se ele desconta em tempo real. Pensei que no fim descontasse. Ou seja. As medalhas são muito boas. Se a gente cometer erros. As medalhas compensam de alguma forma. Mas se não cometemos erros. Obviamente que ajudam a estabelecer recordes. Eu tenho aqui um turbo. Ou seja. O jogo está-me a dizer que não batia nenhum objetivo. Objetivo. Ah. Tristeza. 42. Nem vi qual é que eram os objetivos. 46. Eu vou pensar que ia muito bem. Claro que o Siri fez 41. O Siri não conta. Para as nossas contas. Bom. Agora é que é. Última corrida. Vamos então fazer. Downtown Jam. Eu não escolhi o carro mais rápido. Também tenho essa desculpa. Não é? Eu lembro do primeiro jogo. Eu acho que me lembro do primeiro jogo. Se foi este jogo. Que andávamos sempre a tentar bater recordes uns aos outros. Lembra-se de isso? Vias este vídeo. Fazíamos isso. Estávamos sempre a marcar nos jogos uns dos outros. Os tempos de recorde. Eu acho que era neste. Neste. Horizon. Boa. É na outra passagem. Aí e agora? Bati nele para apanhar as medalhas e falta-me uma medalha. Apanho depois na outra volta. Bem. As moldias. De fundo. Igualmente. Ah pois. Uma volta. Vamos a estas. Na outra vamos às outras. Já começa a dificultar a apanhar. As med. Olha aqui turbos. Depois são fragmentos. Se apanharmos 4 ou 5 fragmentos. Nitro. Conseguimos encher outra vez. Claro que as pistas agora começam a ficar mais complexas. Mais difíceis. Sobretudo querer apanhar tudo. Sobretudo querer apanhar tudo. Eu não tenho nitros. a tal. Mas tenho que me preocupar aqui também com a posição. Ok. É aqui mesmo. Agora aparecerem uns fragmentos de nitro. Que estão à direita. Que já não os apanhei. Mas ainda tenho a última volta. Estou em terceiro lugar. Os meus adversários mesmo. À minha frente. O jogo ficou de noite. Em tempo real. A sério. Olha que giro. Pistas maiorzitas. Que jogão pá. Sei também que o jogo tem multiplayer. Portanto podem jogar diretamente com amigos. Em crossplay. Portanto eu podia fazer uma corrida com o sírio. Ou então. Ah shit. Motherfucker. Ainda bem gostei para apanhar os nitros. Já não apanho. Já fui comido. Segundo lugar. Que estupidez. Estava. Estão a ver. Estava a dormir. Estava a dormir na bananeira. Pais. Seria um 50 segundos. Menos 10 segundos. Claro que sim. Dei fazer retrasse. E não sei o que. Mas. Next. Provavelmente vai desbloquear a próxima. Colifórnia. Ok. Tentador. Estão a ver. Vão ficando assinaladas as taças que vamos tendo. Muito giro para quem gosta de progredir e ir repetindo. Vão ver lá em cima o multiplayer. Local multiplayer. Join online crew. Portanto até 4 jogadores. Então criar um grupo. Crossplay enable. Lá em cima. Podem ver. Posso jogar com o PC com a Switch. Malta. Digam nos comentários. O que é que vocês acharam. Deste Horizon 6 2. Muito. Muito giro. O primeiro contacto foi brutal. Tenho vontade de continuar a jogar. Por acaso até que queria o jogo para a Switch. É o jogo perfeito. Para jogar on the go na Switch. Eu joguei o primeiro na Switch. E adorei. Por isso eu também pedi. Mas não havia códigos para a Switch. Então. PC. Também é muito bom. Digam nos comentários o que é que acharam. Não se esqueçam que o like é muito importante. Para apoiar aqui este vídeo. Obrigado de uma vez por assistirem. E até à próxima. Um grande abraço.